Hoje os cachorrinhos têm um grande desafio pela frente. A Presidente da Câmara pediu-lhes para ajudar os bombeiros a construir um novo camião. Sem camião, os bombeiros não poderão ajudar em caso de emergência. E isso é um grande problema. Ferramentas apostas! Agora é contigo, Tank. Transporte estes pneus. Até as portais. Muito bem, Luna. Aperta-os. Está pronto a rolar. Aí vem a carroçaria. Roxy, são horas de pintar este caminhão dos bombeiros de vermelho vivo. Vamos colorir. Chefe, apresento-lhe o vosso novo caminhão dos bombeiros. Uau! Tem pneus rolantes. Uma pintura cintilante. E não se esqueça da sirene. É a minha parte favorita. E tem espaço para transportar a escada, a mangueira e os baldes, tal como pediu. Ah, eu adorei. Está um trabalho patástico. Já são horas de almoço? Não. Recebemos o primeiro alerta do dia. Querem vir connosco para se certificarem de que o caminhão está a funcionar bem? Andar? Num caminhão dos bombeiros? Sim, por favor. Ótimo. Mas temos de nos apressar. Metam a escaldas cá dentro. Vamos avançar, equipa. A minha bola. Está prisa? Não te preocupes, pequenina. Nós trazemos-la para baixo. Ergueiro a escada, equipa. Qual é o problema, chefe? Parece que precisamos da nossa escada alta, mas ela está no quartel. Acham que este caminhão também a transporta? Acho que conseguimos fazer isso. Pronto. A minha bola. Obrigada. Também vamos precisar da nossa caixa de ferramentas. Este caminhão faz uns sons muito engraçados. Acho que ele não devia fazer estes sons engraçados. Acho que o Senk tem razão. Ele tem dificuldade em transportar o que o chefe Luiz nos pediu. Eu não sei como vos agradecer, construção. Nós ajudamos muito a população hoje e graças a vocês. É um prazer dar uma patinha, chefe. Eu só quero dar outra vista de olhos ao caminhão. Parece estar supercarregado. Temos outra chamada. É um incêndio na pastelaria dos Wagner. Vamos buscar o tanque d'água. Eu lamento, Fini, mas dás a vista de olhos noutra altura. Mas, chefe Luiz, não sei se o caminhão consegue levar mais alguma coisa. Eu acho que não pode mesmo. Oh, não! Eu não me apercebi de quantas coisas temos de levar no caminhão. Sim. É como se precisasse levar o quartel inteiro consigo. Quando o problema é grande, a solução deve ser ainda maior. Não devemos ter medo de pensar em grande, porque podemos construir coisas incríveis. Aprestem-se! Basta usar a imaginação.